Chama pra mim o telespectador Jarão, 991 11 14 43. Olha o recado lá, ó. Ué, o que é isso? Por isso, Cacheiro? O que é isso, Lamonê? É o diretor nosso que só posta foto de flor, né? Ele tem o Instagram dele pra perseguir os outros, sabia? Ele não posta nada na rede social. Ó, dica pra você fazer uma varredura aí na sua rede social. Pessoa que não posta nada. Opa! Manda embora. Né? Trabalhei com as pessoas aqui que não postava nada. Desde 2017, só ficava reparando a gente. Não é que pode, né? É, esse povo tá aqui mais não. Boa tarde, Nico. Na casa do meu pai não tem só frutas saborosas, mas também flores lindas. Aquela fruta que vocês estavam em dúvida é a manga coquinho. Manga coquinho que ela mandou. Aquela que fica... Garra negócio, você falou que tem um negócio no meu dente, né, Lamonê? Olha lá, ó. Abraça toda a equipe. Marlúcia de Patinga. Isso é uma... Cadê a foto da fruta? Aí, manga coquinho, ó. E aqui é acerola. Isso aqui eu conheço. Banana. Aí também... Aí também eu tenho certeza que é banana. Não é agora. Caturra. Volta lá. Chama um negócio aqui. Ô, Marlúcia. Como é que é o nome dessa flor aí, Jarão? Essa flor chama o quê? Não sei o quê lá, ó. Flores lindas. Chama flor linda? Isso aqui, Lamonê? Como é que é o nome dessa flor aqui, Jarão? Você que entende de botânica. Jarão manja de... De jardim. Como chama? Jardim... Não, aqui o jardim que não precisa molhar. Eles falam de paisagismo, hã? Jardim de plástico, não, Lamonê. Tem um nome, Lamonê. Não sabe nada. Como chama aqui? Jardim, Jarão? Jardim não sei de quê, que a pessoa põe na casa dela. Ele não precisa aguar nem nada. É o melhor jardim do mundo. Próxima. Esqueci o nome. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos almoçar demais. Aqui? Olha lá, ele coloca até os negocinhos, igual restaurante. Ele tá no restaurante, Jarão? Aí você é na casa dele? Na casa dele serve o arroz desse jeito? Lá em casa é com concha, rapaz. Você vai colocar... Hã? Várias conchas, Jarão. Eu vou começar a servir... Agora eu voltei pra aquela alimentação, negócio de salada, Lamonê. Não, misericórdia. Essa coca some da minha frente. Tampa ela pra mim aí, ô Valby. Vamos lá, só no almoço. Manda um malanço pra nós, Nova Vila Bretas. Um abraço pra toda a equipe. Toda a sua equipe. É o Cristiano. Vamos, Lamonê, fazer um balanço lá pra Vila Bretas. Você pode ficar comigo aqui, Lamonê? Balança, Vila... Ô, Jarão, manda outro ficar aqui no lugar do Lamonê um pouquinho. Alô, Josué. Não vem, não. Próxima. Boa tarde, Nico. Ontem o dia amanheceu mais lindo. Ah, é? Mas por conta de quê? Eu vou contar lá, ó. Foi aniversário do amor da minha vida. Daí fica... Cinco aninhos do meu bebê. Bebê com cinco anos? Bebê até quantos anos que pode falar bebê, Lamonê? Hã? Até um ano? Como é que a pessoa cantou? Não fala não pra mim, bebê. Hã? É outro bebê, né? Olha lá. Manda um beijo pra ela. Um grande abraço. Nayara, Dutra. Vai ficar bebê o resto da vida. A minha mãe me chama de bebê? É, 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 é. É, ué. Ó, meu bebezão. Ela fala assim. O bebezão jogava no Santos e no Galo. Próxima. Boa tarde, meu amigão, Nico. É, ué. Manda um abração pra minha mãezona que fará 82 anos. Neste novembro. Forte abraço do Newton. Benedita Saturnina de Patinga. Dona Benedita tá lá no açaí misturado com o negócio aqui, ó. É, tomando açaí. Esse negócio é doce demais. Ela tá brindando o que ali, Lamonê? Hã? Refrigerante? Ô, dona Benedita, só tem que tomar água, hein? Ih, não fica tomando muito açaí, não. Esse negócio... A gente fica gordão. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é a Juscelene de Ilha Brava. Manda um abraço pro meu marido, Luiz. E pra minha vizinha, dona Railda. Ela está sempre ligadinha em você. Nós somos seus fãs. O seu programa é nota mil. Tamo junto. Tu me abandona em Ilha Brava. A turma eu estive lá. Turma lá apaixonada com o Balanço Geral, filho. É, ué. Nós vamos encontrar depois aí. Vamos lá, Jaran, comer um franguinho. Porque, ó... É só marcar. Ó, Juscelene. Dia de sábado nós estamos com a agenda vaga, viu? Assim, até por volta de duas. Até três horas. E o Jaran já avisou que está de folga aqui. O Lamonier também. Não sei o Gabigol, mas os meninos aí. Como é que está? A folga de vocês é diferente, né? Pode marcar. Todo mundo de folga sábado? Não, mas todo mundo. Quantos frangos vai matar, Jaran? Ah! É mesmo, Juscelene. Nesse quintal, esse mata logo uns três, quatro. É! Não vai faltar nada, não. Deus prospera. Boa tarde, Nico. Sou do bairro Santa Paula. Acabamos de mostrar o Santa Paula na abertura aqui. Santa Paula é trevo. E adoro o seu jornal. O nosso, o meu jornal, o nosso jornal. Na hora do almoço, um grande beijo. Manda um abraço para minha mãe lá do Conjunto Si. Maia. Maia da Piedade. O nome dela é Maia da Piedade ou Maria da Piedade, hein? Está soltando um R lá, não? Deve ser Maria da Piedade. Ela é sua fã. Nota mil para você. Beijos. Claudinha, beijo para sua mamãe. Vou chamar ela só de dona Piedade. Porque eu não sei se é Maria ou Maia. É! Daqui a pouquinho tem mais mensagem. Pode mandar aí. Pode mandar. O Vobro coloca tudo no ar aqui.